Olá, espero que esteja tudo bem com você. Aqui quem fala é o Guto. Seja bem-vindo, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos resolver uma lista de exercícios envolvendo o produto notável cubo da soma de dois termos. Se você quiser, na descrição do vídeo tem um link para você baixar uma cópia dessa lista de exercícios em formato PDF. Aí você pode resolver a lista e depois voltar aqui nesse vídeo e conferir se as suas resoluções estão ok. Então vamos lá? Vamos então ao primeiro exercício, x mais y³. Olha, para a gente resolver isso aqui de uma forma mais rápida, eu vou utilizar a regra. Existe uma regra que é um tutorial. Ela explica quais são os passos que eu tenho que seguir para chegar à resposta de uma forma mais rápida. Porém, muita gente acha essa regra complicada. Então tem gente que escreve x mais y³ como x mais y². Faz isso aqui, escreve x mais y² vezes x mais y. Aí o que a pessoa faz? Ela desenvolve esse produto notável, porque já tem uma regra mais simples. E aí o resultado desse parênteses aqui, ela multiplica por x mais y. Só que isso dá uma trabalheira danada. Se você praticar bastante, eu te garanto que essa regra aqui, ela fica fácil de você memorizar. A regra é a seguinte, ó. Cubo da soma de dois termos é igual ao cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Vou fazer isso explicando com x mais y³ aqui, tá? Então o cubo dessa soma é o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, 3x², vezes o segundo termo, que é y, mais 3 de novo, vezes o primeiro termo, que é x, vezes o primeiro termo, que é x, vezes o quadrado do segundo termo, y², mais o cubo do segundo termo, que no caso fica y³. Aqui a gente já acabou, tá certo? Então é isso. Cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro, vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, vezes o quadrado do segundo, tem uma inversão, e para fechar, mais o cubo do segundo termo. Tranquilo? Vamos para o próximo, então. m mais n³. Gente, é a mesma coisa, só que em vez de x e y a gente tem mn. Cubo dessa soma vai ser o cubo do primeiro termo, m³, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, m², vezes o segundo termo, n², mais o cubo do segundo termo, n³. Portanto, esse aqui é o resultado. Simples, né? Agora a gente tem aqui 4p mais 1³, é a mesma coisa, só que eu vou fazer isso, eu vou primeiro aplicar a regra e depois eu vou fazer as continhas, tá? Então, cubo do primeiro termo, 4p³, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, 3 vezes 4p², vezes o segundo termo, vezes 1, mais 3 vezes o primeiro termo, ou seja, 3 vezes 4p, vezes o quadrado do segundo termo, 1², mais o cubo do segundo termo, 1³. Vamos desenvolver isso aqui, ó. 4p³ eu preciso elevar tanto o 4 como o p também. 4 vezes 4 dá 16, vezes 4 dá 64. Portanto, isso é igual a 64p³, mais, aqui vai ficar 16p², né? 3 vezes 16 dá 48, 48p² vezes 1 é 48p². mais 3 vezes 4p, vezes 1 dá 12p, mais 1. Prontinho. Esse aqui é o resultado. Primeiro eu apliquei a regra, depois eu fiz as continhas. Aí fica mais fácil, você corre menos risco de errar, tá bom? Então, 3x mais y³. Vamos aplicar a regra? Cubo do primeiro termo, 3x³, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, 3x², vezes o segundo termo, vezes y, mais 3 vezes o primeiro termo, 3x, vezes o quadrado do segundo termo, y², mais o cubo do segundo termo, portanto, y³. Desenvolvendo isso aqui, o que a gente vai ter? 3³ dá 27. Aqui eu tenho x³. Agora eu vou ter 9x², então vai ficar 3 vezes 9, vai ficar 27x², y, mais 3 vezes 3, 9, 9xy², mais y³. Esse aqui é o resultado. A mais 5b³. Vamos aplicar a regrinha? Cubo do primeiro termo, a³, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, a², vezes o segundo termo, 5b, mais 3 vezes o primeiro termo, a, vezes o quadrado do segundo termo, 5b², mais o cubo do segundo termo, 5b³. Vamos fazer continha? a³, mais 3 vezes 5, dá 15. 15a²b. Agora aqui, presta atenção, 5² dá 25, então eu já vou ter 3 vezes 25, que dá 75. E as letras? a vezes b². 75ab². Mais o cubo de 5b. O cubo de 5 é 125. e o cubo de b é b³. Portanto, esse aqui é o resultado. Temos x mais 2a³. Vamos lá? Cubo do primeiro termo, x³, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, 3x², vezes o segundo termo, vezes 2a, mais 3 vezes o primeiro termo, 3 vezes x, vezes o quadrado do segundo termo, 2a², mais o cubo do segundo termo, 2a³. Isso é igual a x³. Vamos fazer as continhas agora. 3 vezes 2 dá 6. E x² vezes a é x²a, mas a gente mantém a ordem alfabética por uma convenção. Fica a x², mas se a ordem estivesse diferente não teria problema, tá? Agora aqui, vamos lá. Mais o quadrado de 2 é 4. Portanto, 3 vezes 4 dá 12. E em relação às letras, o que a gente vai ter? Eu tenho a²x. x vezes a² é a²x, mantendo a ordem alfabética. Finalmente, o que é que eu tenho? O quadrado de 2 é 8. E o... Perdão, o quadrado não. O cubo de 2 é 8, né? E a³ fica a³. Aqui está o produto notável desenvolvido. x mais 3³. Vamos lá? Isso é igual ao cubo do primeiro termo, mais, que é x³, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, x², vezes o segundo termo, 3, mais 3 vezes o primeiro termo, x, vezes o quadrado do segundo termo, o quadrado de 3 é 9, mais o cubo do segundo termo, 3³ dá 27. Fazendo essas continhas, eu tenho x³, mais 3 vezes 3 dá 9, 9x², mais 3 vezes 9 dá 27, 27x, mais 27. Portanto, esse aqui é o produto notável desenvolvido. 2x mais 1 ao cubo. Vamos lá? Cubo do primeiro termo, 2x³, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, 2x², vezes o segundo termo, vezes 1, mais 3 vezes o primeiro termo, 2x, vezes o quadrado do segundo termo, 1², mais o cubo do segundo termo, 1³. Maravilha! O que a gente tem aqui? O cubo de 2 é 8, 8x³, mais, vamos ver aqui, 2² dá 4, 3 vezes 4 dá 12, e 12 vezes 1 dá 12 mesmo, portanto, 12x², mais, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6, 6x, mais 1. Está aqui o produto notável desenvolvido. Agora, 3x mais 2 ao cubo. Vamos lá? Cubo do primeiro termo, 3x ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, 3x², vezes o segundo termo, vezes 2, mais 3 vezes o primeiro termo, 3x, vezes o quadrado do segundo termo, 2², mais o cubo do segundo termo, 2³. Isso é igual a cubo de 3, 27, cubo de x, x³. Presta atenção aqui, quadrado de 3, 9, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 9, dá 54, 54x ao quadrado. Mais, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 4, dá 36, 36x, mais o cubo de 2, que é 8. Está aqui desenvolvido o produto notável. E agora a gente tem o cubo de uma soma que envolve frações. É a mesma coisa, vamos aplicar o mesmo raciocínio, tá bom? Como que vai ficar isso aqui? Vai ficar assim, ó. Cubo do primeiro termo, portanto, x³, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, x², vezes o segundo termo, 1 sobre x, mais 3 vezes o primeiro termo, x, vezes o quadrado do segundo termo, 1 sobre x², mais o cubo do segundo termo, 1 sobre x³. Aqui nós vamos ter x³, aqui eu vou ter 3x² dividido por x, então, como se eu tivesse x vezes x, vai cancelar esse ao quadrado aqui com esse x, na verdade, o que é que ficou, então, no numerador? 3x. Mais, agora presta atenção, eu vou ter aqui x, e no denominador x², então, o x de cima vai cancelar com o quadrado aqui, né? Deixa eu escrever isso melhor, vamos fazer um pouquinho mais passo a passo aqui. Eu vou ter 3 vezes x, vezes 1 sobre x², certinho? E esse outro aqui vai ficar mais 1 sobre x³. O que é que vai mudar aqui no final? Que esse x vai cancelar com esse x², né? x vezes x, então, só sobra um x aqui embaixo, e aqui cancelou. Finalmente, o que temos? x³, mais 3x, mais 3 sobre x, mais 1 sobre x³. Esse aqui é o produto notável desenvolvido. Quando tem fração, a gente precisa tomar alguns cuidados com as frações, mas a regra do produto notável continua sendo a mesma, tá bom? Assim a gente finaliza a resolução dessa lista de exercícios. Se você quiser, dá uma olhada na descrição do vídeo, tem um link para você baixar uma cópia em formato PDF dessa lista de exercícios, aí você pode resolver lá, depois é só voltar aqui e conferir se a sua resolução está de acordo com a minha. Na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site, as minhas redes sociais e o meu canal no Telegram. Por agora eu fico por aqui, deixo com você o meu abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri